As equipes de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros começaram o trabalho logo depois do desaparecimento. O funcionário da Seneago estava numa canoa remo com o colega dele. Os dois foram puxados em direção à comporta de captação de água e pularam do barco tentando se salvar. Flávio Leonel Moraes tentou nadar, mas não conseguiu chegar até a margem. O colega dele atravessou. Funcionários tentaram socorrê-lo, lançando um cabo para que ele se segurasse. Mas o Flávio não conseguiu e desapareceu na água do meia-ponte. Segundo relatos que nos informaram, não estavam portando colete. Com certeza a instrução que a gente sempre passa é que utilize o colete em qualquer atuação que seja em atividade aquática ou náutica, tem que estar utilizando o colete. A Seneago disse que oferece todos os equipamentos de segurança para os funcionários e vai investigar por que o Flávio não estava usando o colete. A família dele acompanhou as buscas. A companhia diz que está oferecendo todo o apoio necessário. Por conta das últimas chuvas, o rio meia-ponte está cheio e com a água suja, o que dificulta o trabalho dos bombeiros dentro d'água. Eles também fizeram buscas na mata. Inicialmente nós começamos com a guarnição e elas continuam a guarnição de salvamento terrestre, fazendo a busca nas duas margens, na margem da direita e na margem esquerda. A guarnição de salvamento náutico faz a busca em superfície do rio e os mergulhadores fazem a busca submersa também. O fundo do rio também tem muita pedra, o que deixa a situação ainda mais perigosa. Pode bater a cabeça, bater outra parte do corpo e sofrer uma lesão maior.